Quando a minha mãe morreu, meu pai deu nós para os outros, né, essa parte de nós. Um dos motivos de eu procurar a TV em Anguera foi para achar minhas irmãs, né, e os irmãos. Aí agora mudou muito, porque agora já, nós já fizemos umas duas festinhas juntos lá e foi tudo melhorando. E se eu ia chegar e 19 pessoas lá em casa, eu até assustei, pegou aqui dentro de gente. Eu tinha falado para a jornalista que eu queria se achar, se eu tivesse uma foto da minha mãe, que era para levar para mim. Eu achei muito bom. O nosso jornalismo não para na notícia, ele vai além para contar e transformar histórias de vida como a do seu José ou a sua. Sempre ligando quem precisa a quem pode ajudar. O jornalismo da TV em Anguera está lado a lado com você, porque o bom da vida é te ver cada vez melhor.